Olá, eu acho que eu estou na fase das camisas da Rússia, né? Eu tenho um nome russo que veio de Yuri Gagarin, quando eu nasci, meu pai não só era comunista, como estava preso, e acho que com a provocação, né, a gente tinha acabado de ter o golpe militar de 1964, eu me chamo de Yuri por causa disso. Mas enfim, e aí com o tempo eu fui adquirindo esse gosto para camisas da Rússia, principalmente da seleção da Rússia e antes da seleção do União Soviética. Agora, quando você se depara com uma camisa como essa aqui do CSKA de 2008, da Lundro, mesmo ela sendo cor de cocô, ela ainda é maravilhosa, assim, alguma coisa, as camisas de lá, quando acerta, elas realmente acertam. Vejam vocês que essa camisa se apropria de itens tribais que são comuns nas camisas da África. Esse recorte, que eu acho maravilhoso, em preto e vermelho, ele lembra bastante aquelas camisas da Nigéria, né? E, logicamente, o europeu é um povo bem mais fechado do que nós aqui do hemisfério sul, né, da África, porque somos mais alegres, é um clima mais quente, é um povo mais quente, então a gente se permite mais essas maluquices em tudo, né? Inclusive em camisas de futebol. E notem vocês que essa camisa, mesmo ela trabalhando com cor básica, como ela trabalha pequenininha, tem o amarelo, tem o vermelho, o azul, nada nela é over, né? O recorte dela, um recorte todo diferente, que não... Isso aqui, ó, é pano, aí ele vem aqui e cola outro pano, aqui cola outro pano, aqui cola outro pano, então, bem feito, né? É umbro, né, gente? E atrás é uma camisa normal, porque é uma camisa de loja, comprei, que é uma propaganda gráfica, comprei na Centauro de Salvador, numa promoção, porque não gosto de camisa de loja, mas essa aqui realmente, e eu não resisti e continuo achando que é uma das mais belas peças que eu tenho na minha coleção. É isso aí, muito obrigado. É isso aí, muito obrigado.